Estamos aqui de volta ao vivo para toda a nossa região, vamos falar um pouquinho aí sobre a primeira santa brasileira, é a Irmã Dulce dos Pobres e a trajetória dela é tema de um documentário lançado ontem à noite na internet. A festa dedicada à santa será toda online por causa da pandemia. O curta-metragem A Vida Interior de Santa Dulce dos Pobres, lançado nesta terça-feira no YouTube, revela segredos e aspectos pouco conhecidos da personalidade de Maria Rita Pontes, a Irmã Dulce. Também a conhecemos pelas suas obras, mas e se pudéssemos saber o que tem por detrás delas? Irmã Dulce dedicou a vida para acolher os pobres e doentes. Teve dois milagres reconhecidos pelo Vaticano e foi canonizada no ano passado. A festa dedicada à primeira santa do Brasil acontece pela internet, com missas, romarias e atrações culturais, até a próxima quinta-feira. Dulce dos Pobres é a primeira santa nascida no Brasil. Sua canonização é a terceira mais rápida da história, 27 anos depois da sua morte. A missa solene que vai acontecer no dia da santa será presidida pelo arcebispo de Salvador e primais do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, a partir das nove da manhã, com transmissão pelas redes sociais. Nosso principal objetivo nessa festa é levar a devoção. Quem é essa santa? Quem é essa mulher? Por que ela foi proclamada santa? Para fiéis como o Manuel, um legado que merece reconhecimento, festa e filme. Nunca, irmã Dulce, que eu tive, ainda jovem, o prazer de conhecer, fez nada em prol dela, sim de uma comunidade do ser humano. E Deus é pai e irmã Dulce está aí para nos proteger durante essa pandemia. É isso aí, né? Para quem, para os religiosos, para os católicos que acompanham a história aí da irmã Dulce, né? Essa missa que a Dani falou na reportagem, inclusive vai ser amanhã, né? Na parte da manhã também na internet. Então, essa primeira santa brasileira que já fizemos muitas reportagens no SPT Brasil, já trouxe várias histórias, inclusive falando dos milagres que foram aí registrados e que foram, então, aceitos pelo Vaticano. Então, ela foi canonizada, tendo, então, agora essa homenagem também na internet.